Muleque.com Num bairro grande muito invocado Com uma vizinha muito linda ali do lado O nome dela era Manoela E todo canto que eu ia eu tava com Manoela Chegando em casa minha mãe lá cantava Mas a menina onde é que eu sentava? Mamãe eu tava era com Manoela E no clubinho eu tava com Manoela E na praça eu tava com Manoela E na balada eu tava com Manoela E na piscina eu tava com Manoela Mamãe já disse que eu tava com Manoela Eita mamãe, mas é a mamãe mesmo hein E o estúdio é Tropical Music Depois de grande eu saí da rosa Com os meus pais fui morar lá na cidade Num bairro grande muito invocado Com uma vizinha muito linda ali do lado O nome dela era Manoela E todo canto que eu ia eu tava com Manoela Chegando em casa minha mãe lá gritava Mas a menina onde é que eu sentava? Mamãe eu tava era com Manoela E no clubinho eu tava com Manoela E na pracinha eu tava com Manoela E na balada eu tava com Manoela E na piscina eu tava com Manoela Mamãe já disse que eu tava com Manoela E no café eu tava com Manoela E na pracinha eu tava com Manoela E no joguinho eu tava com Manoela E na piscina eu tava com Manoela E na balada eu tava com Manoela Mamãe já disse que eu tava com Manoela Mamãe já disse que eu tava com Manoela Eu canto, bebe e choro, eu choro, bebe e canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Eu canto, bebe e choro, eu choro, bebe e canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Eita, mulher ganada, hein? Eu canto, bebe e choro, mas amor por ela não passa, não Bora balançar Ela foi embora e deixou-la abandonada Não aguento mais, coração tá machucado Ela foi embora e deixou-la abandonada Não aguento mais, coração tá machucado Hoje eu vou pro pé, vou andar de bar em bar Vou memer até morrer, se ela não voltar Vou voltar, meu bem, não me faz sofrer assim Por favor de uma vez, tem outra chance pra mim Eu canto, bebe e choro, eu choro, bebe e canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Eu canto, bebe e choro, eu choro, bebe e canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Ela foi embora e deixou-la abandonada Não aguento mais, coração tá machucado Ela foi embora e deixou-la abandonada Não aguento mais, coração tá machucado Hoje eu vou pro pé, vou andar de bar em bar Vou memer até morrer, se ela não voltar Vou voltar, meu bem, não me faz sofrer assim Por favor de uma vez, tem outra chance pra mim Eu canto, bebe e choro, eu choro, bebe e canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Eu canto, bebe e choro, eu choro, bebe e canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Eu canto, bebe e choro, eu choro, bebe e canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Eu canto, bebe e choro, eu choro, bebe e canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Moleque.com Eita novinha danada hein Olha o recolado, olha, olha Balança aí novinha vai descendo até o chão Mece a cinturinha, seu corpo de violão Olha a balança aí novinha vai descendo até o chão Mece a cinturinha, seu corpo de violão Quando ela chega no forró, ela bota é pra lascar A mancharada briga, chamando pra dançar Quando ela chega no forró, ela bota é pra lascar A mancharada briga, chamando pra dançar A paixoneiro rebolado novinha Vou lhe chamar para dançar A paixoneiro rebolado novinha Vou lhe chamar para dançar A paixoneiro rebolado novinha Vou lhe chamar para dançar A paixoneiro rebolado novinha Vou lhe chamar para dançar Ei novinha Vem cá, vem Balança aí novinha vai descendo até o chão Mece a cinturinha, seu corpo de violão Olha a balança aí novinha vai descendo até o chão Mece a cinturinha, seu corpo de violão Quando ela chega no forró, ela bota é pra lascar A mancharada briga, chamando pra dançar Quando ela chega no forró, ela bota é pra lascar A mancharada briga, chamando pra dançar A paixoneiro rebolado novinha Vou lhe chamar para dançar A paixoneiro rebolado novinha Vou lhe chamar para dançar A paixoneiro rebolado novinha Vou lhe chamar para dançar A paixoneiro rebolado novinha Vou deixar uma parada dançar Vem cá, vem Moleque.com E na picape turbinada Tô pegando mulher, tô pegando mulher Tô pegando mulher e na picape turbinada Tô pegando a mulherada, pegando a mulherada Não quero saber de nada Alô meu brother Nessa picape turbinada A mulherada cai matando, hein Simbora, Jalora Tô que apanhei da vida Cansado de andar a pé Vou procurar um jeito pra poder pegar a mulher Cara pobretão, as meninas não querem mais Toda mulher que chovega só me dá o pé atrás Travei um cedezinho e não é quem estourou E de lá pra cá a minha vida mudou E na picape turbinada Tô pegando mulher, tô pegando mulher Tô pegando mulher e na picape turbinada Tô pegando a mulherada Pegando a mulherada Não quero saber de nada E na picape turbinada Tô pegando mulher, tô pegando mulher Tô pegando mulher e na picape turbinada Vou pegando a mulherada, pegando a mulherada Não quero saber de nada Chega mais, chega mais Moleque.com No volume Tanto que apanhei da vida, cansado de andar a pé Vou procurar um jeito pra poder pegar a mulher Cara pobretão, as meninas não querem mais Toda mulher que choveca só me dá o pé atrás Pra ver um CDzinho e não é que isso não E de lá pra cá a minha vida mudou E na picape turbinada Tô pegando mulher, tô pegando mulher Tô pegando mulher e na picape turbinada Tô pegando a mulherada, pegando a mulherada Não quero saber de nada E na picape turbinada Tô pegando mulher, tô pegando mulher Tô pegando mulher e na picape turbinada Tô pegando a mulherada, pegando a mulherada Não quero saber de nada Tô pegando mulher e na picape turbinada 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 nomeia e na picape turbinada Não Baekerno Tô pegando mulher e na picape turbinada Tô pegando mulher e na picape turbinada Tô pegando mulher e na picape turbinada Eu vou fazer de tudo, vou Até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida pensei apaixonar E agora já é tarde, não dá pra voltar atrás Desse tempo todo você se dedicou a mim Mas nunca dei valor, eu não te mereci Agora você partiu e eu fiquei sozinho aqui Agora estou sentindo o que você sentiu por mim Eu vou fazer de tudo, vou Até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida pensei apaixonar E agora já é tarde, não dá pra voltar atrás Eu vou fazer de tudo, vou Até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida pensei apaixonar E agora já é tarde, não dá pra voltar atrás Volta do nada, volta vem Nesse tempo todo você se dedicou a mim Mas nunca dei valor, eu não te mereci Agora você partiu e eu fiquei sozinho aqui Agora estou sentindo o que você sentiu por mim Eu vou fazer de tudo, vou Até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida pensei apaixonar E agora já é tarde, não dá pra voltar atrás Eu vou fazer de tudo, vou Até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida pensei apaixonar E agora já é tarde, não dá pra voltar atrás Eu nunca na minha vida pensei apaixonar E agora já é tarde, não dá pra voltar atrás Muleque.com E meu brother, moleque.com na porta do cabaré E pra cantar comigo, ele fala esse Garotos de elite, deixa comigo moleque.com Fala que eu sou cachaceiro, eu vivo no puteiro A minha vida é, seu gosto é do desmanteiro E eu sou gajaceiro, que vivo no puteiro A minha vida é, seu gosto é do desmanteiro Eu não tô nem aí, pois falo o que quiser E por isso eu vou dormindo na porta do cabaré Eu não tô nem aí, e falo o que quiser Por isso eu vou dormindo na porta do cabaré Eu sou um moleque doido, eu vivo na quebrada Eu fico o tempo todo no meio da mulherada E eu sou um moleque doido, eu vivo na quebrada Por isso eu dormindo no meio da mulherada E toca, toca, sanfoneiro, não para de tocar Moleque, ponto com, está botando o baqueira E toca, toca, sanfoneiro, e bota o baqueira Moleque, ponto com, está botando o baqueira Fala que eu sou cachaceiro, eu vivo no puteiro A minha vida é, seu gosto é do desmanteiro E eu sou cachaceiro, que vivo no puteiro A minha vida é, seu gosto é do desmanteiro Chega mais, chega mais Pode descer, pode mexer Fala que eu sou cachaceiro, eu vivo no puteiro A minha vida é, seu gosto é do desmanteiro E eu sou cachaceiro, que vivo no puteiro A minha vida é, seu gosto é do desmanteiro Eu não tô nem aí, pois falo o que quiser Enquanto isso eu vou dormindo na porta do cabaré Eu sou moleque doido, eu vivo na quebrada Eu fico o tempo todo no meio da mulherada E eu sou moleque doido e vivo na quebrada Por isso eu vou dormindo no meio da mulherada E toca, toca, sanfoneiro, não para de tocar Moleque, ponto com, está botando o baqueira E toca, toca, sanfoneiro, e bota o baqueira Moleque, ponto com, está botando o baqueira Fala que eu sou cachaceiro, eu vivo no puteiro A minha vida é, seu gosto é do desmanteiro E eu sou cachaceiro, e vivo no puteiro A minha vida é essa, eu gosto é do desmanteiro Aqui eu sou cachaceiro, eu vivo no ponteiro A minha vida é essa, eu gosto é do desmanteiro Aqui eu sou cachaceiro, eu vivo no ponteiro A minha vida é essa, eu gosto é do desmanteiro Alô Moleque.com, sucesso! Tamo junto sempre, valeu! Valeu meu brother, sucesso! Alô Moleque.com, sucesso! Olha que eu gosto de cachaça, mas eu bebi do trabalho Bebi do trabalho, bebi do trabalho Olha que eu gosto de cachaça, mas eu bebi do trabalho Bebi do trabalho, bebi do trabalho Toda vez que eu vou para o ponteiro Minha mulher já começa a reclamar Eu não aguento essa sua bebendeira Falei pra ela, pois tá só me largar Já tô cansado desse tanto, ti-ti-ti Já tô cansado desse tanto, blá-blá-blá Olha que eu gosto de cachaça, mas eu bebi do trabalho Bebi do trabalho, bebi do trabalho Olha que eu gosto de cachaça, mas eu bebi do trabalho Bebi do trabalho, bebi do trabalho Olha que eu gosto de gachaça, mas eu bebi no trabalho Bebi no trabalho, bebi no trabalho Mas outra vez é que eu bebi no bar do beijo Vivei demais, comecei a dar trabalho Tomou no bar que não chamou a polícia Que já chegou descendo, pau e batendo Bateu de burro, também de caspetada Bateu de chute, também de cotinada Apoiei mais e cavalo na espora Depois da briga foi que me mandaram embora Olha que eu gosto de gachaça, mas eu bebi no trabalho Bebi no trabalho, bebi no trabalho Olha que eu gosto de gachaça, mas eu bebi no trabalho Bebi no trabalho, bebi no trabalho É rapaz, o trem é feio, hein? Se vai nascer Olha que eu gosto de cachaça, mas é o baby do trabalho Baby do trabalho, baby do trabalho Olha que eu gosto de cachaça, mas é o baby do trabalho Baby do trabalho, baby do trabalho Mas outra vez eu fui bebendo uma da esquina De um menino começou a me namorar Moça bonita comecei a paquerar Foi o que eu falei, essa aí eu vou agarrar Levei pro canto, comecei a me beijar Mas veja bem o que foi que aconteceu Os outros está com o memor, não tem dono Pois ela não dá, dela macho que nem eu Mas nesse dia eu parei de tomar cachaça Moça bonita nunca mais engarra Nunca mais eu dei trabalho Parei de tomar cachaça nunca mais eu dei trabalho Não quer mais, eu dei trabalho Bora, toma uma Eu não vou não Vai, vai, para Muleque.com Aonde está você? Eu não sei Sou o faroem Sou o faroem Aonde está você? Eu não sei Sou o faroem Sou o faroem Moleque.com Falando de amor O que vou fazer da vida? Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Pensei de procurar Falar do meu sentimento E a sua falta Tá me matando por dentro E sem você Aqui Tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo Tanto Aonde está você? Eu não sei Sou o faroem Sou o faroem Aonde está você? Eu não sei Sou o faroem Sou o faroem Pensei de procurar Falar do meu sentimento Falar do meu sentimento E a sua falta Tá me matando por dentro E sem você E sem você Tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo Tanto Aonde está você? Eu não sei Sou o faroem Sou o faroem Aonde está você? Eu não sei Sou o faroem Sou o faroem Aonde está você? Eu não sei Sou o faroem Sou o faroem Moleque.com Moleque.com A pegada quente Do forró Ei rapaz Chegou o fim de semana Eu pego a minha picape Loto ela de mulher Simbora balançar Que dança e balança Dança e balança Chegou o fim de semana Eu saio pra dar rolé Pego meu caramba Loto ele de mulher Chamo meus amigos E vamos periguetar Cerveja e uísque Até o dia clarear Olha chega o fim de semana Eu saio pra dar rolé Eu pego meu caramba Loto ele de mulher Eu chamo meus amigos E vamos periguetar Cerveja e uísque Até o dia clarear Olha que eu solto na banguela Eu tiro o pé do freio Com a latinha na mão Eu já tô pra lá do meio Eu solto na banguela Eu tiro o pé do freio Com a latinha na mão Olha que eu tô pra lá também Olha balança Periguetar Pode balançar Vamos curtir com a roda É o dia clarear Balança Periguetar Pode balançar Vamos curtir com a roda É o dia clarear Olha balança Periguetar Pode balançar Vamos curtir com a roda É o dia clarear Balança Periguetar Pode balançar Vamos curtir com a roda É o dia clarear Chegou o fim de semana e eu saio pra dar rolé Pego meu caraloto, ele de mulher Chamo meus amigos e vamo perigueta Cerveja e o uísse até o dia clarear Olha, chega o fim de semana e eu saio pra dar rolé Pego meu caraloto, ele de mulher Eu chamo meus amigos e vamo perigueta Cerveja e o uísse até o dia clarear Eu solto na banguela, eu tiro o pé do freio Com a latinha na mão e eu já tô pra lá do meio Olha que eu solto na banguela, tiro o pé do freio Com a latinha na mão e eu já tô pra lá do meio Olha o balanço periguete, pode balançar Vamos do tipo a rola até o dia clarear Balanço periguete, pode balançar Vamos do tipo a rola até o dia clarear Olha o balanço periguete, pode balançar Vamos do tipo a rola até o dia clarear Balanço periguete, pode balançar Vamos do tipo a rola até o dia clarear Estúdio Tropical Music, gravando moleque.com, ao vivo Moleque.com, moleque.com, a pecada quente do forró É isso aí meu brother, moleque.com, no volume 1 Bora balançar Aí molequinho batendo de carrão, só de canal nerd e curtindo o batidão Aí molequinho batendo de carrão, só de canal nerd e curtindo o batidão Minha mulherada fica doida do tiro o batidão Minha caminhonete só toca os baredão Minha mulherada fica doida do tiro o batidão Minha caminhonete só toca os baredão Ei, ei, ei piriguete Vem ficar comigo e dá rolê de caminhonete Ei, ei, ei piriguete Vem ficar comigo e dá rolê de caminhonete Ei, ei, ei piriguete Vem ficar comigo e dá rolê de caminhonete Ei, ei, ei piriguete Vem ficar comigo e dá rolê de caminhonete E a mulherada fica doidinha, ó Aí molequinho batendo de carrão Só de caminhonete e curtindo o batidão Aí molequinho batendo de carrão Só de caminhonete e curtindo o batidão E a mulherada fica doida, curtindo o batidão Minha caminhonete só toca os varedões E a mulherada fica doida, curtindo o batidão Minha caminhonete só toca os varedões Ei, 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 periguete Vem ficar comigo e dá rolete caminhonete Ei, 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 periguete Vem ficar comigo e dá rolete caminhonete Ei, 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 periguete Vem ficar comigo e dá rolete caminhonete Ei, ei, ei periguete Vem ficar comigo e dar rolê de caminhonete Se você gosta de forró, então vem Vem mulherada, vem, vem Moleque.com, moleque.com, a pegada quente do corrom Mandei recado pra você voltar Mas você não voltou Mandei mensagem para me ligar Mas você não ligou Eu fui até a sua casa O mordomo me atendeu Disse que você não estava Meu mundo então se escureceu Eu saí na madrugada Só pra tentar te esquecer Depois do que fez comigo Eu mereço é um castigo Eu te dei o meu amor Mas você me desprezou E agora, meu bem Não sei mais o que fazer Minha vida não é vida Mandei mensagem para me ligar Se não tiver você Moleque.com Que o cabelo!com Falando de amor Mandei recado pra você voltar Mas você não voltou Mandei mensagem para me ligar Mas você não ligou Eu fui até sua casa O morto me atendeu Dizem que você não estava Meu mundo então se escureceu Eu saí na madrugada Só pra tentar te esquecer Depois do que fez comigo Você mereceu um castigo Eu te dei o meu amor Mas você me despesou Agora, meu bem, não sei mais o que fazer Minha vida não é vida Se não tiver você Se é pra falar de amor A gente fala Moleque.com A pegada quente do forró Tocando no seu coração Eu busco sol Pra te encontrar Busco as estrelas Pra poder brilhar Eu busco a lua Pra iluminar Esse caminho pra você passar Você é linda Mas que uma flor É a mulher que alguém sempre sonhou Eu sem você Sem você eu me sinto sozinho Um passarinho fora do seu unir Quero você aqui comigo Pra me acalmar Eu vejo sol Eu vejo você Eu vejo a lua Saudade sua Vejo a estrela Aqui na rua Meu coração Meu coração só pensa em você Olho pro mar Tristeza vem Meu coração não pensa em mais ninguém Só em você Só em você Eu busco sol Pra te encontrar Busco as estrelas Pra poder brilhar Eu busco a lua Pra iluminar Esse caminho pra você passar Você é linda Mas que uma flor É a mulher que alguém sempre sonhou Eu sem você eu me sinto sozinho Um passarinho fora do seu unir Quero você aqui comigo Pra me acalmar Eu vejo sol Vejo você Vejo você Eu vejo a lua Saudade sua Vejo a estrela Aqui na rua Meu coração só pensa em você Meu coração só pensa em você Olho pro mar Tristeza vem Meu coração não pensa em mais ninguém Só em você Só em você Só em você Silêncio é o silêncio da noite Silêncio é o da noite E a saudade vem Tô pensando em você Tô pensando em você Tô pensando em você Não faz isso comigo Não Não Maltrata esse meu coração Me tire desse sofrimento Bote amor Morro de saudade sua Tô perdido pela sua Venha logo me encontrar Isabela Música 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 E já sei lá no céu Tô pensando em você Me dando a entender Por que você foi embora Música 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 Morro de saudade sua Tô perdido pela sua Tô perdido pela sua Tô perdido pela sua Música Música Bote amor, morro de saudade sua Tô perdido pela sua Venha logo me encontrar Muleque.com Muleque.com Rapaz, pra espantar a tristeza É só tomar moleque Simbora, varanda Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Minha mulher me mandou embora O que que eu vou fazer? Eu vou beber pinga agora Minha mulher me mandou embora O que que eu vou fazer? Eu vou beber pinga agora Olha aqui, eu vou no boteco Tô de bar em bar Hoje eu vou beber Hoje eu quero embriagar Olha aqui, eu vou no boteco Tô de bar em bar Hoje eu vou beber Hoje eu quero embriagar Simbora, me acompanha Muleque.com Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu quero embriagar Hoje eu vou meter a cara na cachaça Minha mulher me mandou embora O que que eu vou fazer? Eu vou beber pinga agora Minha mulher me mandou embora O que que eu vou fazer? Eu vou beber pinga agora Olha aqui, eu tô no boteco Tô de bar em bar Hoje eu vou beber Hoje eu quero embriagar Olha aqui, eu tô no boteco Tô de bar em bar Tô de bar em bar Hoje eu vou beber Hoje eu quero embriagar Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Quando eu tivesse eu o look Depois eu vou meter a cara na cachaça ositiva Mas só confessar Quintura Expresão Expresão Quintura x Sirez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau.